Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Gente, eu vou fazer um bolo aqui e mostrar a vocês como é fácil fazer esse bolo de macaxeira. Faço e rápido. Aqui é a manteiga que eu vou usar, né, minha gente? Ó, aqui. E vou usar esse, ó, dois dedinhos de óleo, aqui a macaxeira, tá aqui o leite, tá aqui a massa, tá aqui o açúcar e tá aqui três ovos, minha gente. Ainda vou colocar ainda, não vou colocar ainda, pessoal, duas colheres de leite, mas não agora, na hora que eu estiver batendo o bolo na mão, viu? Ó, a macaxeira aqui, tá aqui que eu já, né, já, como é que chama? Eu já ralei, porque meu pai foi que descascou. Então aqui a forma, a forma é grande, ó, tá vendo? Por isso que eu botei esse aqui todo, porque tem que ser bastante macaxeira, minha gente. Depois eu volto amostrando vocês, meus amores. Vou, meus amores, voltando e amostrando vocês. Aqui já tá o leite, o açúcar, os ovos. E também, minha gente, eu vou colocar logo o óleo, tá bom? Depois eu vou colocar duas colherzinhas de manteiga, viu? E é isso. Vou fazendo aqui, amostrando pra vocês. É muito fácil, viu? Muito fácil. E é isso. Deixa aquele joinha, né, se vocês gostarem e ver o bolo muito bonito e gostoso. Deixa aquele like e compartilha, meus amores, tá bom? E é isso. Vou já voltar de novo, meus amores. Pronto, meus amores, voltando. Já bati, ó, vendo? Vendo aqui, como é fácil. Olha aí, já coloquei. Agora eu vou colocar, minha gente. Vou colocar aqui duas colheres de manteiga dentro, que eu vou bater junto com a massa, né? Vou bater junto com a massa, minha gente, que eu passei o óleo. Olha, aí o fermento, minha gente, eu vou botar pouco, porque essa massa, essa massa aqui já tem fermento, viu? Aí, que aquela forma minha ali, gente, ela é grande. Que aqui dá pra fazer dois bolos, né? Dois bolos. Aí eu tento mexer aqui, depois eu volto, amostrando vocês. Aí eu vou colocar mais duas colheres de leite. Eu não vou botar creme de leite, não, porque eu já botei um copo daquele ali e meio de leite líquido. Viu? É muito fácil, minha gente. Bolo de macaxeira, não tem, não tem muita, né? Depois eu volto aqui, mostrando vocês já com ele lá no forno. Eu vou só bater ele, mais. Vou colocar só duas colheres de leite em pó ainda, e não tem errado. Isso aqui é por causa do, ó, da macaxeira, viu? Porque eu passei no litificador, minha gente, porque outra vez que eu passei ficou... Ele ficou gostoso, sabe? Os fiapos, mas fica um pouquinho duro, acho melhor assim. Ele fica muito gostoso com os fiapos, sabe? Mas a minha menina é bonequeira. Ela acha melhor assim. Você viu a xica que eu botei de açúcar? E é isso, minha gente. Não é difícil, é muito fácil. Depois eu volto amostrando. Eu ainda vou mostrar a vocês o meu pudim que eu ainda vou fazer, tá bom? Olha, meus amores, eu vim voltar pra mostrar a vocês, pra ver como esse bolo vai ficar. Mas eu vim mostrar a vocês, botando. É, só é aqui, ó. Só com a mão, minha gente. Olha aí, ó, o tanto dessa massa. Aí eu vou ter que sempre... Porque, ó, né, tem de rapar pra tá aqui dentro, meu povo. Depois eu volto amostrando como é que tá o bolo. Olha, meus amores, eu voltando aqui amostrando vocês, ó. É porque é só com a mão pra mim tá colocando. Já botei uma, né, ó, até uma caixa, até os ovos, até o, ó, até o creme de leite. Falta soltar o leite e terminar de tirar esse resto aqui, né, gente? Porque, olha aí, ó. Tem de tá espremendo bastante, olha, ó. Vai tirar todinho, né, gente? Depois eu volto. Pronto, meus amores, olha, o bolo já tá dentro do meu fornozinho lindo. E agora eu vou mostrar a vocês, ó. Pudim, leva duas caixas dessas aqui, ó. Creme de leite, creme, né, creme de leite condensado, creme de leite, uma. Quatro ovos, né? Gente, é muita pouca coisa, né? Da caixa aqui, você mede uma de leite, só que tá aqui, ó, nessa xícara. E é isso, depois eu volto amostrando vocês. Muito fácil. Vou ter reteu o açúcar, né, pra fazer a calda. Olha, gente, eu voltando. Não ia voltar, se eu ia voltar, se eu ia voltar quando eu mostrasse vocês. Ó, vou ligar meu forno. Olha, minha gente, ó, tá vendo? Daqui a pouco começa a acender a bichinha de dentro, né? E aqui, meu povo, vou mostrar a vocês. Aqui é louça lavada, ó. Mostrar a vocês, ó. Hum, vai ficar mais gostoso esse bolo de macacilha. Mas é muito gostoso mesmo, hein, gente, tá bom? Olha aí. Aqui, já volto pra botar ele na forma. Tá vendo aí, minha gente? Que delícia. Eu vou pôr uma pitadinha de sal, só. Pitadinha de sal, porque é bom, né, gente, a gente colocar. Olha aí, tá vendo? Massa bonita de macaxeira. Olha aí. Né? Eu só botei esse tanto, minha gente, porque minha forma é grande. Né? Grande mesmo. Pera aí, eu vou mostrar a vocês. Né? Vou mostrar a vocês aqui. Gente, eu fiz uma receita de pudim, só que eu coloquei música. Eu tenho medo de botar, porque o YouTube, né, vocês sabem. Pode não, né, não aceitar. Vou tirar aqui meu. Eu boto nessa vasilhinha aqui, né, gente, que eu ganhei da minha filha, ó, da Tapaué, ó. Eu que tava no friozinho, ó. Vou botar só esse tantinho aqui, minha gente, ó. Que salve. Não boto muito, não, né? E... Bater aqui. Acho que tá linda minha massa do... Olha aí, gente. Uma caixeira. Só tem aquele copo lá de massa, tá vendo? Vocês estão vendo aí como é? Depois eu volto mostrando vocês ali já o bolo lá no forno, tá bom? Pronto, meus amores, eu vim aqui voltando, mostrando vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, minha gente? Viu? Aquele pudim que fica maravilhoso e gostoso. Depois eu volto. Vou só botar agora a forma, né, com a água aqui pra botar pra ir pro forno, meus amores. Depois eu volto. Olha, meus amores, como foi que ficou meu bolo de macaxeira, minha gente. Ficou uma delícia. Aqui, gente, é por causa... Por conta que eu boto a manteiga e a massa, né? Mas não tem nada a dizer isso ali não, minha gente, viu? Aí eu vou mostrar aqui vocês como foi que ficou essa delícia de bolo de macaxeira. Olha aí, minha gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem fofinho o bolo. Aí, ó. Olha. Ó, bem fofinho. E eu fiz ele grande, gente, porque minha filha amanhã vem também, ó. E olha aí. Aqui com café. Muito gostoso, hein, gente? Esse bolo. Tá vendo? Hum, ainda tá um pouquinho morno, né? Tá um pouquinho morno. Abri aqui a garrafa. Era pra me ter abrido logo, gente, porque é ruim, sabe? Eu abri com duas, mas não tem nada, não. Abrei. Cafézinho da tarde, meus amores. Gente, meu pudim já tá quase pronto. Eu não vou dizer tchau, né, por conta que ainda tá no forno, no forno, no forno assando, tá bom? Olha aí, ó, que delícia de bolo de macaxeira, gente. Hum, depois eu volto com vocês, meus amores. Olha o cafézinho. Olá, meus amores. Eu vim encerrar esse vídeo aqui com vocês, gente. E a mostrar o que eu fiz hoje, é uma belezura de bolo de macaxeira e um pudim, gente. Vim encerrar esse vídeo com vocês. Olha, eu vou tirar meu pudim ainda, ó. Que delícia, meus amores. E olha aqui, minha gente, esse bolo de macaxeira, né? E é isso. Eu vou tirar aqui com vocês meu pudim. E vocês vão ver, minha gente, né? Ó, como é que eu vou tirar. Tomara que não vá derramar, né, minha gente? Vamos me ajudar aqui. Oi, caiu aqui. Ei, gente. Olha que lindo, meus amores. Gente, já tá com duas vezes que eu faço esse pudim. Olha a maravilha. Que delícia, meus amores. Olha aí, tá vendo? Selma do Ceará fazendo essas delícias, ó. Tá vendo, minha gente, a calda, como é que fica? Vocês vão ver. Eu vou editar esse vídeo hoje. É muito fácil e muito gostoso, gente. Eu fiz da outra vez. Não deu pra família. Ele bem ser assim, porque eu queria comer de duas, três vezes, mas não. Comia duas. Tenho que ficar satisfeita e esperar eu fazer de novo. E é isso, meus amores. Mas tá muito bonito e muito gostoso. Gente, venha, assiste todinho pra vocês verem como é que faz. É muito fácil e muito gostoso. Tá vendo aqui como foi que ficou? Uma maravilha. Uma delícia de pudim, gente. Olha aí. Menino, sujei aqui um pouco o pano. Na hora que eu fui tirar que eu sou desastrada. Mas assim mesmo. E é isso, meus amores. Mais um vídeo feito pra vocês. Feliz Natal pra vocês, gente. E é isso. Se vocês gostarem desse pudim, desse bolo, se inscreva, né? Compartilhe. E aí, ó. Aperte aí o sininho pra ajudar a Selma do Ceará, meus amores. Tchau. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, meus amores.